Alegremos todos no Senhor Celebrando a festa de todos os santos Connosco, alegremos e os anjos Que glorificam o Filho de Deus Alegremos todos no Senhor Celebrando a festa de todos os santos Connosco, alegremos e os anjos Que glorificam o Filho de Deus Santos, Mártires de Deus Confessores luminosos Vossas festes nos conduzam Para o céu, vitoriosos Alegremos todos no Senhor Alegremos todos no Senhor Celebrando a festa de todos os santos Connosco, alegremos e os anjos E glorificam o Filho de Deus Santos, Mártires de Deus Santos, Mártires de Deus Santos, Mártires de Deus E glorificam o Filho 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 de Deus Alegremos todos no Senhor 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 Alegremos todos no Senhor